Música Atrás das lentes, dentro da alma, é o que revela essa mostra. E o Todas as Artes veio conferir a exposição de Peito Aberto, histórias de superação de mulheres que enfrentaram o câncer de mama. Música Alessandra Sandoval, pedagoga de São Paulo, sofreu o desprezo do marido, mas teve o amor e o apoio das filhas e da família. Recomeço de uma nova mulher, com as marcas da vitória e da superação. Música No caso da advogada Juliana Fincati, a químio mudou a cor dos cabelos e olhos, lutou para congelar seus ovos e poder ser mãe após o tratamento de câncer. Assim é a jornada dessas mulheres, negras, brancas, jovens, maduras, de todas as idades e raças, histórias que se cruzam no mesmo contexto, um retrato em preto e branco, que apresenta a luta de uma caminhada de descoberta, tratamento e superação. Fotos que há mais de nove anos contam a história de 50 mulheres do Brasil, que enfrentaram ou ainda passam por tratamento de câncer de mama. É o tipo de câncer mais comum entre as mulheres no mundo e no Brasil, respondendo por cerca de 25% dos casos novos a cada ano. O câncer de mama também acomete homens, representa 1% do total de ocorrências da doença. Como é o caso do Amadeu da Costa, que há 20 anos teve câncer de mama e hoje, aos 84 anos, incentiva todos a se cuidarem. A mostra é resultado do trabalho do fotógrafo Hugo Lenzi e da abordagem de cada experiência contada pela jornalista Vera Golick. Por conta das experiências que eles tiveram, tanto a Vera quanto o Hugo, de casos de câncer na família, isso é que motivou a mostrar, sim, não só com o sofrimento, viver o sofrimento, mas desse sofrimento conseguia-se mostrar a superação, a capacidade de mudança. E o objetivo foi justamente esse, utilizar essa experiência para incentivar as pessoas, mostrando que é possível mudar, é possível mudar toda essa circunstância a partir mesmo da própria doença. Há tanta história quanto o aprendizado registrado ali. Quem visita a exposição é tocado pela reflexão dos cuidados com a saúde, mas também a mostra chama a atenção pelo valor de uma vida. É muito importante as pessoas passarem, olhar, ler e meditar e se prevenir, né? Porque é uma doença muito difícil, que mexe com a estrutura da família inteira. A pessoa que está com essa doença, ela tem que ter muita, muito, muita pessoa, psicologia, ajuda, amor, carinho, conversar muito, é uma dedicação imensa. Então, essas pessoas que saíram, fico feliz. Nossa, é uma vida, e vida não se compra. É justamente esse o objetivo dessa exposição, é sensibilizar as pessoas em busca do tratamento, mostrando a capacidade de superação, né? E, acima de tudo, falando da humanização, por parte não só dos médicos, de toda a equipe médica, mas o apoio da família, dos amigos. Isso é fundamental na recuperação, assim, dessa doença. Após a descoberta do câncer de mama, luta pela vida por meio da cura, com os tratamentos médicos. Mas é visível que, além da medicina, tem também o remédio para a alma, o carinho e o simples abraço de quem se dedica ao paciente, o retrato de quem não abandonou a mulher. Kleber aprendeu enfermagem e a filha escolheu a peruca para Alessandra. De peito aberto, despe o medo e encoraja essas guerreiras, cada foto narra os dias de luta de cada fase da doença, descoberta, o processo do tratamento, perda de cabelo, mama, fertilidade e da libido. A força da superação, quebrar paradigmas e construir uma nova mulher, ser o exemplo de um novo modelo estampado ali, no sorriso de vitória, de cura. A exposição de peito aberto ensina quem passa por ali uma lição de vida. Rosana, que é técnica de enfermagem, acompanhou de perto e sabe bem a luta diária de quem tem câncer. Trabalhei no Programa de Saúde da Família durante 12 anos, então a gente fazia acompanhamento de perto dessas pacientes que tinham os casos de câncer de mama, na própria residência, com psicólogo, assistente social, com apoio da enfermagem, manutenção médica, tudo. Então a gente sabe a luta que elas passavam. E a alegria da vitória, isso é indescritível, né? Eu venci, elas falavam, eu venci. Isso é o mais lindo de ver no rosto da pessoa, né? Eu venci, eu vou viver, né? Vendo aqui a exposição, eu fiquei muito feliz em ver que as mulheres são umas batalhadoras e não se entregam nunca, sempre com sorriso, sempre com otimismo, sempre com esperança e fé, né? É mais uma opção da mídia para sensibilizar as mulheres que acham que só vai acontecer com a outra, né? Não, acontece com a gente, pode ter certeza. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí